Comprinhas, pessoal, rápida no mercado, atrás do que vem no japonês, né? E um refri pra comer com a filha. Sushi, vamos? Tá, ó. Ela aproveitou, pegou o patezinho, né? Que ela gosta. Tá, ó. Visita, né? Sushi sem o refri, não presta. Então, aquele saltinho bem rápido no supermercado, por isso que é bom. Mercado, perto de casa, que aí facilita, né? Pra gente, pessoal. Pra que na fila, a gente mais rápido, caixa rápido, que aí a gente já sai logo. Olha aí, pessoal, quem é que lembra? Pingo de ouro, ó. Tô levando um, né? Pra matar saudade. O pingo de ouro. Saindo, pessoal, aqui do supermercado, né? Tá, ó. Coquinha. Ainda bem que... Estamos sem sol agora, porque tá muito quente, pessoal. Né? Tem que tomar muita água. E aí eu tava conversando com a filha aqui agora, a respeito da menina, né? Que faleceu no Rio de Janeiro. Falta de água, né? Naquele show. Aquele show pagou, né? Pra... Pra... Pra ir morrer, né? No Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Eu vi uma pernambucana, né? Uma recipiente reclamando do show. Que pagou. Que pagou. E é... Foi o segundo show, né? Que a cantora do... A americana lá, a estrangeira. É... Adiaram o show. E a Recife estava dizendo que pagou 5 mil reais, né? Pra ir pra... Pra essa viagem entre hotel, passagem e o gasto, né? E ó... Então... Vamos no... Vamos vai. Tá um pipoqueiro passando aqui. Então, ainda bem que... Né? Pra eu sair agora, eu não vou mais estar me espondo. O tempo todinho no sol quente não, viu? Então, esse... Essa pintura, esse calor foi avisado. Olha, que coisa linda. Que lindo, né? Aqui no carro. Bem direitinho. Então, correto é esse, né? É andar... Com a janela meio aberta. Se bem que ali tem ar-condicionado, mas eles não gostam de ficar, né? Sem... Sem ver a parte de fora, né? Então, até os animais sofrem com esse calor. Que a gente tá tendo... Que no Brasil todo, né? Eu vou por aqui, gata. Eu gosto de andar por aqui. Então... Deixa eu ajeitar esse pau de céu. Olha aí, pessoal. Fui recriminada, né? A filha tá dizendo que ela, como ciclista... Ela me recriminada, eu andando aqui na faixa dos ciclistos. Mas é que... As calçadas aqui, o que é que acontece, né? São calçadas com... As pedrinhas portuguesas soltas e esburacadas, né? Eu tenho que pensar em mim. E aí, a minha filha tava mostrando agora, pessoal... Que... Ela tá andando... Um cartão... Não posso mostrar, porque tem os dados dela, né? É... Onde identifica... O sangue dela, né? Dado de emergência... Dado de emergência, telefone... Mostra aí de longe... O plano de saúde... De longe aqui, ó... Né? Os dados dela todinho... Plano de saúde... Contato... Da gente... Do marido, né? E aí... Se tem alergia... Se tem alergia... Olha como é interessante, né? Ela não é só sair andando... Aí eu perguntei se eu podia... Ter um desse... Lavelado... Sim, vou ter amanhã de bicicleta, né? Mas no meu caso... Eu tenho glaucoma... E não é todo remédio que eu posso tomar, não... Calma... Calma... E aí também eu sou alérgica... Dado de... É... Eu também sou alérgica... Então tem um remédio que eu não posso... Né? Tomar... Mas nem toda hora você tá com a família... Né? Então, pessoal... Esperando aqui, ó... Que chato... Pra chegar em casa... Pra eu armar o... O chizinho... Né? Ela me deu uma corrinha... Que a gente faz... Né? Quando ele tava em casa agora... Eu disse... Vamos fazer... O chizinho... Pena que não encontrei o... O pepino... Né? Tá difícil o tal do pepino japonês... Que é aquele bem fininho... Cuidado aí, viu gata... Porque às vezes eles param um... O outro não... É... Não... Ó... Aqui... Maravilha aqui, ó... Às vezes um para... O outro não... Aí é perigoso, né? Bota... Esse patê na geladeira... Quando chegar... Não pode esquecer... É... Não pode esquecer... Mas eu não gosto desse patê... É... Mas aí eu vou ficar sem o meu patê, né? É... Cuidado... Passar aqui... Nem eu vou levar patê longe... Se morasse aqui perto da mãe... Eu levava, né? Aí mora lá do outro lado... Então... Não tem como... Eu saí pra levar um patê... Tá, pessoal? Comentando aqui... Que os carros vêm lá longe... Né? Vamos lá... Olha aí, ó... Telefone... Orelhão... Ninguém usa esse orelhão... Não... Olha aí, pessoal... Colocaram aqui... Esses orelhões... Né? Por aqui... Oi? Vem aí... 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 Já tinha... Não... Faz um tempo que botaram aqui... Né? Atrapalhando... Então mandem ajeitar... As calçadas... Vem lá... Vamos... Vamos direto... Vizz... Olha aí... Vendendo apartamento aqui... Vamos lá... Deixa o tempo se amistar de mim Ó meu bem Trator pessoal É uma prefeitura Esse trator é que fica removendo as pedras Aqui na praia Todo dia, todo dia, todo dia eles trabalham Até um dia que resolver esse problema Aqui com a viagem Essa contenção Das águas do mar Chegamos aqui bem pertinho Do general Do comando Eleitado Nordeste Meu amor O tempo se arrasta Assim Ó meu bem Não deixe a dominar Deliz É a praia, é tempo de esferrar, é tempo de esferrar em padazinho, em atria, pra lá, né? Então, leve, bota na geladeira, não, só faz assim, enxerga, bota na geladeira, não pessoal, rapidinho, pra ver a praia, então hoje eu estou com o mar, né? Parou, salvejou, aí o vento seca meu cabelo, né? Eu dei uma paradinha, eu adivino ele, seca a praia, olha, que maravilha! Tá enchendo! Ó, muita água, muita água nesses dias de calor, viu? Só no Nordeste não, calor tá em várias partes do Brasil, pra não acontecer como a menina, parou de respirar! Então, agora eu vou atravessar novamente, pra fazer o bichinho, pra mim, pra mim é tudo isso! Bota a gelar, é, bota pra gelar a cordeira, né? Preparo, tem umas forminhas que ela me deu! E aí, tá hoje, tá hoje! Passando, e aí, sinal que eu choro! Vou entrar por aqui, pessoal! Aí, eu vou mostrar pra vocês a forminha que eu vou fazer o sushi! E aí, bem pesadinha essas portas! Vamos lá! É, bem rapidinho, né? Ó, ó! Com o escurinho aqui, o elevador! Isso que é bom, né? Você mora perto de supermercado! Antigamente, era uma dificuldade, né? O mercado, a gente tem que ir pra outro lado da Boa Viagem, pra comprar! Hoje, pertinho, no instante a gente chega, né? Então, vamos subir, pessoal! O meu café da manhã, hoje, foi tapioca de banana, né? Então, eu soltei ouvir que a galera gostou, né? E aí, a minha primeira vez, né? Comendo tapioca de banana! Só que a minha eu fiz diferente, né? Que a galera costuma fazer! Então, vamos subindo! E aí, quando eu comia tapioca, Já era na hora, quase do almoço, né? Então, eu hoje não sei, vou comer agora! Um sushizinho, né? Na verdade, é um bolinho, porque vende! E, por sinal, não é barato! E aí, achei que agora, né? A filha aprendeu a fazer! Trouxe a mão! Passar aqui, ó! A bicicleta dela, né? Então, eu fui reciclista! Aqui, ó! O solo, bota aqui! E, na hora de descer, vê se pega o elevador de serviço! Abre aí, gata! Tá já bom, pessoal! Aqui, ó! Tem jeito, então, né? Eu não posso bater, cair! Tá bem apertadinho aqui o corredor, né? Só pra passar mesmo com você! Ó! Vamos lá pra cozinha! Que eu vou mostrar pra vocês, né? A forminha! Que a filha me deu pra gente fazer o bolinho! Mas eu não vou mostrar fazendo o bolinho! Vou mostrar só a forminha! E aí, eu vou finalizar esse vídeo! Chegando na cozinha, pessoal! Chegando na cozinha, o arroz japonês, né? Que eu fiz! Não leva sal, não leva óleo, não leva verdura, nada, né? É... Alho, pimentão, nada! É... Cebola! É só na água, né? E depois eu faço uma misturazinha de vinagre, de... De cereais, né? Que é aquele vinagre de arroz! Com açúcar! Coloco um pouquinho! E essa aqui é a forminha! Onde a gente vai fazer os bolinhos, né? Se der, eu faço um vídeo mostrando como é que a gente faz! Que eu também nunca fiz a primeira vez, né? Que eu vou fazer! Então, já que ela tá aqui, eu vou aproveitar pra fazer isso, né? E é isso! Finalizando esse vídeo aqui na minha cozinha! Pulinho rapidinho no supermercado! Pra comprar um refri, né? E o meu... Figo de ouro! Vai sempre que eu não compro essa beleza! Então, já por aqui, pessoal!